então vamos ver aqui o que o digital oferecendo versão do digital app quando nasce me enche de emoção cliente digio quando atualiza aproveita a melhor da minha nova versão não perde tempo baixa atualização que está repleta de melhorias aí não esquece de deixar sua avaliação o digio é uma conta que ela é do bradesco junto com o banco do brasil quem quiser fazer o vídeo é só baixar esse aplicativo aqui também fazer o pedido do seu cartão digio tá aqui o cartão como é eu já passei esse cartão aquele cliente foi reprovado nessa conta quatro vezes tentei quatro vezes e não passei aqui é era só um cartão de crédito agora é cartão de crédito mas conta conta junto tudo de graça também anuidade gratuita eles mudaram já esse cartão várias vezes agora tá todo sapiscadinho tá com a cor bem interessante eu vi ele de perto esse novo cartão deixa eu ir lendo digio cartão de crédito gratuito sem anuidade sem juros rotativo tudo o que você precisa em um só lugar do digio cartão e digio conta tem essas duas coisas pague suas compras usando o google google pay em lojas físicas online o digio cashback dinheiro de volta para você que eu avai vários tem né e fica aqui nessa briga pelo cashback para ver quem faz o melhor cashback digio conta digio conta sem mensalidade seu dinheiro rende mais do que a poupança que isso aqui o mercado livre faz no banco faz o banco original faz tem alguns bancos que você pode deixar seu dinheiro rendendo mas usando direto na conta digio conta digio conta isso aqui tá para acontecer que aconteceu com o digio com o trigo tá só aguardando vai ser muito bom quando acontecer com o trigo que eu acho o trigo muito melhor fuja da bola de neve dos juros rotativo transforme o modo de cuidar da sua vida financeira digio tudo se transforma e pronto que atualização do digio né o aplicativo você abre sua conta e faz o pedido do da conta com o cartão de crédito gratuito quem quiser só baixar o aplicativo e começar sem anuidade sem mensalidade juros rotativos benefícios do programa de pontos cashback mais é só vem aqui ó começar aí você começa com o cpf vai fazendo os processos e como já foi reprovado quatro vezes eu não tento novamente não quatro vezes é demais né é muita coisa então aqui eu não tenho eu não tenho como eu consegui aqui não aqui já era então é isso aí gente eu tenho parceria com pagbank quem quiser fazer o vídeo o vídeo é informativo é só baixar o aplicativo e fazer o que que eu já tive um probleminha com bradesco aí quando a gente tem problema assim com banco é o motivo da gente não conseguir é eu tenho parceria com pagbank quem quiser comprar uma máquina de pagbank só acessar o link que eu deixo no canal e isso aqui tá só compra ser feliz moderninha de mate com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4g moderninha x também é a mesma coisa porque é só Android quem quiser faz lá as máquinas são massa pode comprar que você não se arrepende eu também tenho um parceria com a ccspi a máquina do cc bank quem quiser ela é só acessar o link executar sua compra a máquina será 12 parcelas 3490 será descontada na sua conta a máquina terá as taxas reduzida ou o débito vai cair para um por cento vírgula 09 o para pagar com o dia o crédito vai cair também para 2,19 e para pagar e para pagar por dois dias e por parcela acrescentada 099 algumas pessoas que já tem máquina pergunta como é que eu faço para entrar para pagar nessas taxas não pode porque seu contrato é outro e aqui é só pelo representante comercial Welton uma promoção lá que ele consegue vender desse jeito e o cc de baixa não tem jeito de mudar quem já tem que as taxas são maiores então eu também tenho outra parceria com o Welton né esse aí quando você clica vai para o WhatsApp outro WhatsApp é da Tom a Tom com o aplicativo que pareia para o celular é bem baratinha menos de 100 reais tem a Tom que tem o chipzinho que é igual a da máquina do Pan e tem a Tom que imprime também um comprovante igual a essa do C6 é outro o WhatsApp de Welton clicou lá 10 por cento de desconto você escolhe sua máquina e a parcela dela em 12 vezes no marketing Visa dá 7.43 a mesma porcentagem da máquina Infinity P que é Infinity Black são as porcentagens mais baixas que existem no mercado para parcelamentos em 12 vezes conversa com o Elton e compra a sua máquina que você não se arrepende da Tom da Stone tá bom então vamos lá eu também deixo aí o link da máquina Mercado Pago.Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional de 4G a máquina também será sua máquina é show de bola quem quiser pode comprar por aí do link que eu deixo você não se arrepende a máquina é massa e lá nesse link é um link só para as três máquinas vai estar as três máquinas você escolhe qual que você quer vai ter acesso a sua maravilhosa conta do Mercado Pago que é tudo de bom obrigado a todos que se inscreveu no canal que segue o canal tamo junto vamos em frente coisas vai acontecendo um grande abraço a todo mundo tchau tchau e quem quiser fazer o digio baixa esse aplicativo e faz que é cartão de crédito com conta e é tudo gratuito como Neste